Mas aí depois também tem a ver com o nosso país, não é? Que parece que chega sempre a ser um bocado. Já quando a coisa está a acontecer, chegamos lá. E o meio digital também foi um bocado isso. Como é que nós agora, que o meio digital já está completamente embranhado na vida das pessoas mais novas, e eu acho que na das mais velhas também. A minha avó liga-me por videochamada, por acaso os meus pais não têm Facebook e assim, mas os pais dos meus colegas quase todos têm Facebook. Quer dizer, como é que uma coisa que já está completamente instaurada na nossa sociedade continua a ser vista com medo e com receio, e as pessoas continuam a ter medo de investir no digital, porque já não é do género. Já não consegues controlar. Já está cá. Se já está cá, agora o melhor é trabalhar com isso para ter o benefício, não é? Portanto, se calhar agora seria a altura certa para começarmos a falar. do avanço tecnológico, mas acho que não vamos falar, porque somos assim, somos um povo que é assim, que foi sempre assim historicamente, nem sequer tem só, obviamente que na época do Solazar e do Estado Novo foi ainda pior, porque éramos um país fechado ao exterior e que não, mesmo que as pessoas quisessem saber o que é que se passava lá fora, não me poderiam saber à partida, a menos que o fizessem de forma clandestina ou ilegal. Portanto, obviamente que nessa altura piorou, mas acho que mesmo antes disso, talvez por sermos um país pequeno, não sei, acho que há coisas que depois também fazem parte do povo e da cultura e assim. Mas nós somos um bocado um país que chega depois, depois dos outros. Mas eu adoro Portugal, eu adoro Portugal e as pessoas perguntam-me várias vezes, porque eu gosto muito de viajar e as pessoas perguntam-me muitas vezes onde é que eu gostava de viver. E eu só gostaria de viver em Portugal, eu não queria nada de ter que sair do meu país. Ou gostava de sair, mas sempre com a consciência de que queria voltar, porque é em Portugal que eu quero constituir família e vida, não necessariamente família, mas pronto, quero viver em Portugal a longo prazo. Portanto, eu gosto do nosso país, gosto muito, e acho que nós somos pessoas inteligentes e que têm capacidades e que somos um povo inteligente e que conseguimos chegar lá. Cheguei mais tarde, por verdade.